Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina vão receber mais de 700 milhões de reais para ajudar na comercialização do produto. O Rio Grande do Sul é o maior estado produtor de arroz do país, o que corresponde a 65% da produção nacional do grão. As novas medidas de incentivo ao arroz foram anunciadas hoje pelo Ministério da Agricultura. Serão aplicados 737 milhões de reais para apoiar a política de garantia de preço mínimo para o produto, para que o agricultor possa cobrir os custos da safra. Esses instrumentos se fazem necessários porque nós temos 1 milhão, hoje 1 milhão e 700 mil toneladas de arroz estocado e ainda uma safra que está sendo colhida. Então se o governo não toma essas medidas, nós não teremos um preço de arroz competitivo que possa ser compatível com o custo que nós temos à lavoura de arroz. Quando o preço de mercado está abaixo do mínimo, o governo realiza leilões, como os de prêmio de escoamento de produto e aquisição do governo federal, para permitir que esses valores cheguem pelo menos ao patamar estipulado na política de garantia de preços mínimos. Com isso, o governo espera corrigir as distorções de preços pagos ao produtor e garantir maior competitividade no mercado, além de renda e uma remuneração mínima para a colheita. Na safra 2010-2011, a produção de arroz no Rio Grande do Sul chegou a 9 milhões de toneladas. Para o ano safra 2011-2012, deve ficar em 7 milhões e meio de toneladas. A queda se deve à redução de área plantada e de produtividade por conta da estiagem que afetou as lavouras.